Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o idoso no pós-pandemia. O envelhecimento no país cresce a cada ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já são mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Participo do programa a Maísa Cairala, que é geriatra e coordenadora do Ambulatório de Transição de Cuidados do Serviço de Geriatria e Gerontologia da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. A Ieda Duarte, que é professora associada da Universidade de São Paulo e coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Bom dia, Maísa. Seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, bom dia. Agradeço muito o convite. Seja muito bem-vinda, Ieda, ao nosso programa. Bom dia, bom dia a todos. Eu também, como Maísa, agradeço muito o convite e tenho certeza que será uma manhã muito agradável. O prazer é todo nosso receber vocês duas. A coapresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eulotério Guevane, direto de Nova Iorque. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Maísa. Bom dia, Ieda. Bom dia a você que está em sintonia com o Perspectiva aqui na Rádio Brasil Atual. Frank, os destaques da semana. Então, Joel, é um destaque muito triste. É a morte do guarda municipal e tesoureiro do PT lá de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, que foi assassinado pelo também policial, no caso, policial penal federal, Jorge Guaranho. O Jorge Guaranho, um bolsonarista, e assassinou o Marcelo Arruda, que estava comemorando o seu aniversário de 50 anos. E o motivo de decoração da festa do Marcelo Arruda era o ex-presidente Lula. Então, claro, vai ser investigado o crime e tudo mais, mas aí está claramente uma grande perspectiva de que seja um crime político, visto as ligações do Marcelo com o PT e mesmo do Guaranho com o Bolsonaro. O bolsonarista assumido nas redes sociais tem foto deles com o Eduardo Bolsonaro. Enfim, agora, onde está o cerne desse assassinato, Joel? Acho que isso que é importante discutir. Isso está lá em Brasília, na figura do presidente da República, que defende a proliferação do porte de armas, que todo mundo anda armado, e cria esse clima de ódio, esse clima de bang-bang na política brasileira, que isso é péssimo para a nossa política, para a nossa democracia. Então, isso é a lamentar a campanha política que nem iniciou ainda e já tomba a primeira vítima dessa disputa insana, Joel. A apologia da violência já conseguiu a sua primeira vítima. O que esperar até outubro, Franco? Olha, é muito preocupante. Eu espero que esse crime sirva para que todos reflitam que não é por esse caminho que a política brasileira deve ser conduzida. Ela tem que ser feita em cima do diálogo, da discussão de ideias, de propostas para um país melhor, e não apostando em armar a população maciçamente e não conduzir o Brasil para uma independência econômica e social, coisa que não acontece nos dias de hoje. É verdade, Franco. Maísa, o que é envelhecer bem? Envelhecer bem, antes de mais nada, é o propósito de todos, porque as pessoas realmente procuram e devem exercer isso. Acho que quando nascem, a gente pensa que a gente vai plantar isso aos 60 anos, a gente perdeu 60 anos. Mas é, acima de tudo, a gente envelhecer é uma independência de qualidade de vida, né? Que a gente deixe os anos de dependência para os últimos 10 anos, né, Ieda? No máximo, 10 anos de vida. Então, é basicamente, eu acho que é isso, essa necessidade que a gente tem realmente de ter maior vida mesmo, né? Que sejam 60, 70, 80, 90 anos. Daí, Ieda, saber viver bem é uma arte? Viver bem é uma arte para todo mundo, em qualquer idade. A questão é que nós vamos mudando o conceito do que é bem. Essa é uma questão que nós temos que aprender durante a vida. O que é viver bem? Viver bem é viver com saúde, como disse a Maísa. Viver bem é viver com autonomia, sem independência. Viver bem é viver tendo uma rede de suporte, principalmente uma rede de amigos. E nós devemos renovar conforme vamos envelhecendo. Muitas vezes nos afastamos de familiares ou de amigos ou os perdemos. Isso não quer dizer que vamos ficar sozinhos. Não, vamos reconstituir essa rede e continuar em contato com a própria sociedade. Isso faz a diferença entre viver bem e feliz. É a questão, acho que todo mundo aspira. A viver bem, Maísa, é ainda uma utopia para a população de baixa renda no nosso país. Sim, é difícil de viver bem na desestrutura social. E ainda mais agora, nesse momento terrível, pós-pandemia. Mas é muito a percepção pessoal de cada um. Às vezes não é o dinheiro realmente que conta o bem-estar e o viver bem. A gente vê isso naturalmente. E o brasileiro, falando do Brasil, é esperançoso. É um pessoal realmente com uma esperança, com uma vontade, às vezes muito pouco crítico realmente dos seus direitos, dos seus deveres. Mas sim, eu poderia lhe dizer que quando a gente pensa em prevenção e promoção de saúde, a ausência do dinheiro ou a diminuição dos recursos sociais, é sim um problema que impacta, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa que tem 50 anos e não fica do seu colesterol, da sua pressão, da sua glicemia, terá sim um impacto negativo do crescimento. Terá um idoso mais dependente, com mais doenças. Então, nesse sentido, sim. Ainda, o velho sofre muito preconceito no nosso país ainda, não? Não só no nosso país, né? Eu acho que existe uma campanha mundial para combater o que nós chamamos de... Aqui estamos chamando de idadismo. Em alguns lugares se chama dietarismo. Fora daqui se chama de ageismo. Essa questão do preconceito contra a idade. Isso é uma realidade que existe em muitos lugares. E aí a própria Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha de combate ao idadismo, que é o item 1 da década. Nós estamos na década do envelhecimento saudável, de 2021 a 2030. Ironicamente, a gente começou justamente com a pandemia, mas isso é uma questão de destino. Ninguém pode controlar isso. Já estava previsto. A pandemia que não estava prevista. Mas uma das grandes bandeiras desta década é justamente poder combater o preconceito contra a idade. Que muitas vezes ele vem velado. Ele vem no dia a dia, ele vem velado. O preconceito não é só de quem é mais novo contra quem é mais velho. Não. Às vezes os próprios idosos têm comportamentos preconceituosos. São coisas que a gente precisa primeiro sentir. Eu sou preconceituoso ou não? Essas são perguntas que nós temos que nos fazer. Não adianta. Como é que eu vou combater alguma coisa? Tentar evitar o preconceito? Se eu sequer sei se eu mesma sou preconceituoso ou não. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E, como diz uma pessoa que é referência para nós, o doutor Kalash, combater preconceito... Ser antidadista não é só dizer que é contra. Você tem que agir contra. Você tem que combater isso. Deixar isso publicamente colocado e combater isso. Segundo dados do Disque 100, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, só no primeiro semestre de 2021 foram registrados mais de 33 mil denúncias de violação de direitos dos idosos. Na maioria dos casos, a violência é praticada dentro de casa. Bom, Marisa, a gente falou de preconceito. Ele está dentro da própria família? Isso vai além, não é só o preconceito mesmo. É a cultura realmente dessa agressão. Porque o idoso é um ser mais frágil. Então, exatamente isso. E não é só contra o idoso. Ele sabe também que esses números são muito limitados. A gente vê... O apriente e o adolescente também. Se assiste muito isso. Dentro da própria família. As mulheres, principalmente. Eu vivi um caso exatamente assim agora, num hospital particular aqui de São Paulo, em que era um abuso medicamentoso. E era uma pessoa de extrema alta renda. Pelo cuidador. Então, é exatamente isso. E as pessoas, às vezes, não entendem que isso realmente é um crime. Isso é criminoso. Mas isso mistura, então. É um idoso frágil. É um idoso que ele não tem. Fragilidade no sentido dele ser incapaz, às vezes, de falar. De tomar as próprias aptitudes. Como é o caso dessa gente. E numa cultura em que tudo se pode. E não há realmente esse conhecimento da população idosa. Esse valor. Tirá-lo desses aposentos. Não há esse pensamento ainda. Inclusive, entre os jovens. Entre essas crianças que terão 100 anos, certamente. Como provocar uma mudança cultural nesse ambiente brasileiro e ele? Nós temos que fazer o idoso estar mais presente na sociedade. E mais presente não é só sendo visto. Visto ele já é. Nós circulamos e vemos muitas pessoas idosas. Eles têm que ter uma participação mais ativa. Nós fazemos parte de um movimento que se chama Velhice Cidadãs. E que ele vem de um outro movimento de combate ao idadismo. Justamente que era tirar a Velhice da CID-11. Existia uma prerrogativa de se colocar o código Velhice na CID. Na classificação estatística internacional de doenças. Então, nós fizemos um movimento que começou aqui no Brasil. E conseguimos essa vitória no final do ano. Retirando este código. Este movimento se transformou num outro. Se chama Velhice Cidadãs. Que tem duas grandes frentes. A primeira é de combate ao idadismo. Mas tem do idoso, principalmente o idoso, como protagonista. E a segunda é do voto consciente. A questão da importância que os idosos têm. Como você mesmo disse no começo do programa. Temos mais de 30 milhões de idosos no país. Pelo menos 27 milhões dessas pessoas podem votar. Embora seja facultativo para o idoso a partir de 70 anos. Ele pode e deve exercer a sua cidadania. Na hora que o idoso assumir isso realmente como uma frente importante. Ele terá outra visibilidade para a sociedade. Esse não é o único caminho. Mas esse é um dos caminhos. Ele estar mais presente. Fazer valer os seus direitos. Como iniciar esse processo de mudança cultural, Marisa? Se o próprio idoso contribui com isso. Começa com a aposentadoria. Depois vem a marginalização dele. Das atividades mais corriqueiras. Mudança de hábito. Como trabalhar a cabeça do idoso nesse contexto? Eu acho que é informando mesmo. É avisá-lo. E mais uma vez. Não é avisá-lo quando ele é velho. É uma mudança cultural da sociedade. E a gente tem que lembrar também que a gente está em um grande momento de transição. Em que a minha mãe foi aposentada aos 60 anos. Hoje ela tem 83. Isso é cultural. Os funcionários públicos também eram assim. E a gente tem uma grande mudança hoje em que essas pessoas precisarão trabalhar. Elas se casarão de novo. Elas terão outros movimentos. Outras participações na sociedade. E nós somos vítimas desse processo de transformação. Acho que para os meus filhos isso será bem diferente. Porque não há nenhuma intenção de uma pessoa com 70 anos se sentir velha. 75 anos. Realmente nem no Brasil de hoje. Nem a cara do Brasil de hoje deveria ser assim. Muito menos será assim daqui 20 anos. Mas a fórmula disso é fazer isso que a gente está fazendo aqui. É o que a Ieda faz tão bem nos estudos e tudo que ela faz. Que é realmente avisar e falar que ele pode. Ele é capaz de sair desses aposentos. Ele pode ser empoderar. Eu acho que é uma questão de poder mesmo. É muito comum isso. A gente vê lá na disciplina de geriatria. Ele se sentir realmente um peso. E por muitas vezes ele nem fala realmente o que ele sente. O que ele precisa por medo de retaliação mesmo. E isso precisa ser mudado. E a gente tem esse serviço lá, por exemplo. De tentar falar com ele. Que aquele dinheiro, aquela aposentadoria é para ele. Mas é culturalmente realmente uma necessidade de uma mudança drástica. E essa mudança deve se levantar o aspecto da autoestima. O idoso tem uma autoestima muito baixa no nosso país. De uma maneira geral. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU. Que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a reportagem. ONU. Idosos devem poder participar ativamente e contribuir para o desenvolvimento. O Leotor Guevane, de Nova Iorque, tem as informações. A alta comissária da ONU pós-direitos humanos, Michelle Bachelet, declarou que o preconceito de idade está enredado no próprio tecido da vida das pessoas idosas e é difundido em todas as sociedades. A reunião aborda um marco internacional de direitos em relação ao grupo, as possíveis lacunas e como resolvê-las. Para Bachelet, os estereótipos sobre preconceito de idade e discriminação são contraproducentes e podem até ser perigosos pelo efeito significativo na vulnerabilidade de idosos e por ser um dos principais obstáculos para que estes usufruam seus direitos. Para agravar o chamado itarismo ou preconceito baseado na idade, estão atuais estruturas inadequadas para proteger os direitos dos idosos. Nenhum dos tratados de direitos humanos da ONU prevê uma disposição específica sobre o tipo de discriminação ou preconceito. Em 2050, a ONU estima que o número de pessoas acima de 65 anos será o dobro do atual. O total superará o de jovens de idades entre 15 e 24 anos. A alta comissária destacou que o mundo atual está ainda longe da visão de uma realidade melhor para a geração mais velha, ao lembrar que a maioria dos 6 milhões de vidas perdidas para a Covid-19 eram de pessoas idosas. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. Continuamos com o Perspectivo, o programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre o idoso no pós-pandemia, com a Maísa Cairala e a Ieda Duarte. O Frank Valverde, precisamos de muita sabedoria. Já viu? Pela matéria da ONU, em 2050, o mundo está envelhecendo. É verdade, a cada ano aumenta. Qual o avanço na medicina? Tem que ser dito isso, tem que ser registrado. A perspectiva de vida aumenta. Aumentou, né? O que é bom para nós, né, Joel? Para todos nós. Para todos nós, né? Mas é isso. Joel, eu queria falar também da nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa. Não tem uma base científica, mas serve para sentir a temperatura e mais ou menos ver o que as pessoas estão pensando, pelo menos as pessoas que nos seguem em nossas redes sociais. E nós fizemos a seguinte questão para o programa de hoje, né? Que é o idoso no pós-pandemia. Nós perguntamos, o idoso é respeitado no Brasil? E olha só o resultado. O pessoal, pelo menos quem nos acompanha, tem uma consciência e uma clareza de como é que está a situação. 4% disse que sim. E a maioria esmagadora, 96% disse que não. Que o idoso no Brasil não é respeitado, Joel. Isso é sintoma de como é que nós tratamos os nossos idosos, né? E aí depende da atividade dele, da profissão, né? Sim, sim, sim. Mas acho que de certa forma geral, o idoso é sempre relegado para um segundo plano, né, Joel? Nós vemos até as atitudes do próprio aparato estatal, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas com acima de 60 anos tinham o direito de gratuidade para a condução, né? Isso foi acabado pelo... que era prefeito, depois virou governador, depois foi ser candidato a presidente, acabou desistindo. Ele extinguiu esse direito, né, que os idosos de 60 a 65 anos tinham, né? Aqui em São Paulo foi extinto. E depois só acima de 65, porque é uma lei federal, né? E aí em cima disso que eu gostaria de fazer uma questão, tanto para a Maísa como para a Ieda, né? Eu gostaria de saber da opinião delas. A legislação brasileira, ela contempla bem, em termos de direitos, os idosos ou ainda precisa ser feito muita coisa para melhorar a nossa legislação? Vamos começar com a Maísa. Olha, acho que essa pergunta é bem focada aí, Ieda, que é uma super especialista nisso. Eu entendo que a gente tem uma legislação grande e também entendo que é necessário mudanças, uma legislação realmente que contempla muitos benefícios e ainda precisa, obviamente, muitas outras situações que precisam exercer realmente o que está na legislação, mas que talvez seja a nossa grande falha. Mas a gente precisa entender, isso é uma observação minha, em que a gente está numa mudança grande. A gente não poderá envelhecer num país pobre como o nosso, não é, Ieda? Não sei da tua opinião, mas da maneira em que a gente está. Então, mudanças, os privilégios, de alguma maneira, para esses idosos jovens, precisam ser estudados realmente, porque a gente não tem. O Brasil, como diz mesmo todo mundo que estuda, todos os epidemiologistas, a gente realmente empobreceu muito, envelheceu muito. Então, é uma necessidade de exercer uma... Precisa ter uma equação, alguma situação igualitária para que a gente possa continuar a envelhecer de uma maneira mais tranquila. Agora, como que a gente poderá fazer isso e de uma forma tão celere, perto de 2050, né? Hoje, a gente está em 2022, a gente não tem mais tempo para essa promoção, mas é preciso que as pessoas realmente mudem. Olha, assim, eu tenho visto em algumas cidades do interior, eu sou do interior, inclusive eu vim de lá essa noite passada. Eles precisaram tirar os ônibus municipais. Tamanha crise, por causa do combustível, diminuíram o número de ônibus municipais. Os idosos que tinham realmente essa possibilidade, como foi dito agora, de ir e vir para algumas cidades, não conseguem, porque não tem mais o número de ônibus e os números de ônibus não cabem em todos os idosos, os jovens não vão. Então, é uma situação muito complicada, porque é uma crise social e econômica muito grande, mundial, né? Então, a Ieda é que vai me responder isso, Ieda, como é que a gente vai fazer? Eu não sei essa resposta. Você falou, você levantou um aspecto importante, ela levantou um aspecto tipo a mais a Ieda, que é a mobilidade do idoso, né? Isso serve para ele ter aquele espírito de pertencimento na sociedade, né? Porque se ele fica isolado dentro de casa, além de poder sofrer maus tratos, né? Ele acaba tendo uma autoestima muito baixa, né? É, então, acho que nós temos duas coisas, né? Assim, primeiro, em relação às políticas, o Brasil, ele tem boas políticas para a questão do envelhecimento, em termos de redação política. Então, existem boas leis, existe o Estatuto do Idoso que está bem escrito, ele precisa ser atualizado em alguns tópicos, mas o problema não são as leis, elas existem e elas são adequadas. O problema, como a própria Maísa falou, é torná-las reais, executá-las. Muito do que está previsto no Estatuto do Idoso não é executado, não é executado por diferentes razões. Mas, então, não é a falta da lei, a lei existe, ela precisa se tornar real, tá? Então, em termos de lei, o Brasil está muito bem constituído para atender as demandas, as necessidades das pessoas idosas. Porém, elas não são adequadamente executadas e muito menos fiscalizadas o suficiente para que elas, de fato, se tornem algo para o bem da população, não só da população idosa. É verdade que o nosso país está envelhecendo progressivamente, a pirâmide mundial já inverteu, a pirâmide do Brasil deve inverter até 2030, era isso previsto isso. A gente perdeu quatro anos. É, eu tenho um dado aqui, viu, Ieda. Segundo o dado do IBGE, advogados em dezembro de 2021, a expectativa de vida do Brasil subiu para 76,8 anos em 2020, o que resultará um aumento da população de idosos nos próximos anos. Isso, ela só sofreu uma queda com a pandemia, né? Isso são dados do próprio IBGE, assim, na pandemia 2022, ela teve uma redução de 4,4 anos. Então, a gente volta à expectativa de 2010. Não que isso vá interferir no processo de envelhecimento, mas houve, sim, uma redução da expectativa de vida, porque a população que, infelizmente, mais faleceu... Atengida pela pandemia foram os idosos, né? Idosa, exatamente. Agora, só respondendo ao que você falou, eu concordo com você quando a gente fala da questão da mobilidade. A pessoa idosa, ela, a coisa do aposentar, né, de ficar dentro do aposento, essa é uma coisa que precisa ser revista. Mas a Maísa falou uma coisa bastante importante, que eu acho importante ficar claro aqui. A geração idosa de hoje, né? Quem entra hoje, aos 60 anos, quem vem entrando hoje, aos 60, 65 anos, é a geração da que a gente chamou de revolução cultural. É a população que revolucionou a cultura do mundo e do Brasil. Quem nasceu nos anos 50 e que fez parte deste processo de revolução cultural. Então, este grupo etário, essas pessoas idosas, hoje, aos 60, 70 anos, elas não são iguais aos nossos avós de 80, 90 anos. Eles vêm de uma outra geração com outra formação. E eu, particularmente, acredito que essa geração fará a absoluta diferença na mudança do padrão de comportamento frente à população idosa daqui para frente. Embora isso tenha que ser uma coisa a ser conquistada. Envelhecer, como já disse a Maísa várias vezes, não acontece aos 60, aos 70. Isso acontece durante a vida. Então, são coisas que a gente tem que modificar e transformar no transcorrer da vida. dentro da nossa própria casa, no nosso entorno, com os nossos amigos. Mas, hoje, as pessoas mais, os jovens mais novos, vamos dizer assim, eles são uma população ativa, presente na sociedade. E têm contribuído para começar a trazer essas mudanças. Por isso que a gente tem uma campanha contra o vidadismo, por isso se fala disso. Por isso as questões dos idosos estão sendo trazidas progressivamente para a discussão. Você levantou um aspecto importante. Os idosos de hoje são da geração dos anos 60, que foi vanguarda na mudança de costumes. Mas eu quero falar sobre um tabu que existe no envelhecimento. Aliás, o termo terceira idade também pode ser usado. Antes a gente fala idoso, terceira idade. Evoca alguma coisa, algum preconceito? Não, terceira idade ainda vocês utilizam. Depende, né? Ultimamente, a gente está falando mais de uma população 60 a mais, vamos dizer. 60 a mais. Tanto a gente fala de quarta idade, né? A gente fala de quarta idade. Quando você fala terceira idade, você nunca fala primeira idade, segunda idade, né? E hoje a gente já tem a quarta idade. Daqui a pouco a quinta idade. E até quinta idade a gente vai. Então, eu acho que, assim, pode gerar preconceito? Não quando ele foi criado. Geração com 60 a mais. Mas acho que isso está sendo progressivamente modificado. E se chamando mais de população 60 a mais. Ou 50 a mais. Hoje a gente fala até de 50 a mais. Mas aí eu quero mais, eu quero falar de um verdadeiro tabu que existe no envelhecimento. Que é a sexualidade. O sexo, né? Na geração mais 60. Como é que é trabalhado isso com o idoso, né? Porque nesse processo de marginalização, o termo que eu estou utilizando, né? Desde o início do programa. Ele acaba também, não só perdendo seus direitos como cidadão. Mas se recolhendo numa vida, ficando cada vez mais isolado. E como é que ficou? Como é o sexo na geração mais 60? Olha, isso realmente é uma situação de muito preconceito. Isso teve muito preconceito. Mas, curiosamente, isso tem acontecido de uma maneira natural. E há passos largos no consultório médico. As pessoas têm aceitado isso naturalmente. E é muito gostoso de se ver isso, né? Essa necessidade, principalmente da mulher, né? Essa liberdade que ela assume. A gente tem várias pessoas que falam muito disso. Miriam Gondeyberg, né? Tantas pessoas que falam de uma maneira tão clara. Carmita Ávido e tal. E, assim, as pessoas parecem que entenderam. É como se as pessoas estivessem proibidas e, de repente, falaram, olha, não, a lei fala que, ok, você não vai ser presa por isso e tal. E veio muito a minha impressão da necessidade da mulher. Olha, no consultório da geriatria, isso é uma das perguntas da avaliação geriátrica ampla, né? Tanto você poder ter atividade sexual, como você poder não ter. Porque muitas pessoas realmente não se sentem mais na obrigação de ter isso. Então, essa liberdade, realmente, acho que tem acontecido. Mas, como eu gostaria de dizer, assim, de todos os preconceitos, de tudo que tem acontecido, talvez a gente tenha tido muito sucesso nessa transformação. Em relação ao sexo, atinge mais a mulher ou o homem, nesse momento, no caso do idoso? Em relação a quê? Atividade sexual do idoso. As mulheres, via de regra, pela literatura, elas têm menos necessidade dessa procura, né? Os homens têm mais. E vieram as medicações, vieram... É, no caso do Viagra, né? Que aumentou a atividade sexual. Mas, quando a pessoa é bem casada ou ela tem um bom parceiro, de qualquer maneira que seja, de qualquer jeito que seja, realmente é uma procura natural do ser humano. E não é a idade, de nenhuma forma, que pode fazer... Então, inclusive, vocês estão vendo agora aí propagandas, não é? Sensuais, com envelhecimento. Isso era inimaginável, né, Ieda? Eu, quando comecei a fazer geriatria, e nem tem tanto tempo assim, era inimaginável que a gente veria isso num canal aberto, por exemplo. E hoje é completamente natural. Mas também tem muito preconceito. Eu ouvi muito falar, nossa, você viu aquela propaganda? Ainda tem, mas já chegou a televisão. Então, eu acho que isso é um momento em que, mais alguns anos, a gente não falará mais disso. Qual é a sua opinião, Ieda, a respeito da sexualidade do idoso? Eu acho que é mais que tem razão. Acho que, assim, as coisas, elas estão progressivamente sendo mais naturalizadas na sociedade. A gente já sofreu bastante preconceito em relação a isso. Isso difere um pouco de nível socioeconômico. Então, por exemplo, muitas vezes, se você é um pouco mais não aceitável, uma mulher mais velha ter uma relação com um homem mais jovem. O que é bastante natural, um homem mais velho ter uma relação com uma mulher mais jovem. Então, essas questões, hoje, elas são mais discutidas. As mulheres meidosas, elas estão mais conscientes dessas modificações. Vamos entender que sexualidade não envolve só o ato sexual, mas envolve a questão da intimidade, do afeto, da relação. É muito maior do que simplesmente o desempenho sexual. O desempenho sexual, ele é muito mais forte em termos de necessidade, talvez, para o homem do que para a mulher. Quando a gente pergunta, a gente pergunta isso dentro do SAB, dentro do estudo que eu coordeno, se ele tem vida sexual ativa e se ele está satisfeito com essa vida sexual. Muitas das respostas, muitos deles dizem que eles não têm vida sexual ativa, mas eles têm intimidade, felicidade, e estão muito satisfeitos com o que eles têm. Porque você transcende disso. Você vai para além disso. Então, a gente não pode restringir a sexualidade ao simples ato sexual, que para alguns é fundamental. E, para isso, a ciência tem evoluído bastante no sentido de colaborar para homens e para mulheres. Para o homem ter um desempenho melhor e para a mulher ter um desempenho mais satisfatório. É importante? É. É natural da vida. Agora, a importância que se dá a isso também se modifica com o transcorrer do tempo. Nas diferentes idades, não é só uma questão do judôno. Você citou o desempenho, no caso do homem, como uma preocupação. Mas o mais importante é o desejo. Se você mantém o desejo, porque no processo de envelhecimento, o corpo vai mudando, a perspectiva sua de vida também muda. E eu acho que a partir de manter o desejo, no caso de quem tem uma parceira, é fundamental para que tenha uma vida sexual ativa. Eu acho que a gente tem que alimentar a relação, não a relação sexual. A gente tem que alimentar a relação humana. Eu mantenho o desejo a partir do momento em que é prazeroso estar ao lado de quem está comigo. É prazeroso compartilhar as coisas com quem eu quero e gosto. Essa coisa de ter uma vida compartilhada, não importa se eu sou casado ou não, não importa se isso é uma relação hétero ou homofóbica, não importa. O importante é você ter uma relação compartilhada que te alimenta, que faz diferença na sua vida, que é importante, que você sente falta. O desejo vem daí, não é só um desejo, porque o desejo ligado ao corpo, ele resolve, você resolve rapidamente. E daí passou, o que fica é o que é mais importante. E é isso que talvez, conforme a gente vai envelhecendo, você vai dando outro tipo de valor a esse tipo de componente na relação. Nós continuamos com o Perspectivo, o programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando do idoso no pós-pandemia, com a Maísa Cairala, e a Ieda Duarte. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? O Frank Valverde vai dar a dica. Sim, sim. Os ouvintes podem acompanhar nosso trabalho, através do Observatório do Terceiro Setor, nas redes sociais, acompanhando informações no Brasil e no mundo. no Instagram é observatório, arroba, né, observatório três setor, e facebook.com.br observatório três setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório e no YouTube. Lá você encontra entrevistas e quadros, como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem a nossa sociedade, Joel. Basta buscar por Observatório, três em numeral, setor. Muito bem, Frank Valverde. Estamos na metade do programa. A conversa está muito boa com as nossas duas convidadas. A última pesquisa nacional de saúde realizada pelo IBGE em 2019 aponta que a população entre 60 e 64 anos já era considerada a mais afetada pela depressão. Outro assunto importante que nós vamos repercutir com a Maísa e com a Ieda. Nesse cenário, esse cenário provavelmente aumentou durante a pandemia por causa do isolamento social. Como tratar a depressão com as pessoas idosas, Maísa? Nossa, a depressão realmente é uma situação... Talvez esse seja um dos temas mais velados para a gente falar do idoso, sabe? Mais do que sexo, mais do que qualquer outra situação, porque é como se fizesse parte do envelhecimento aquela pessoa mais triste mesmo. É como se ela pudesse ser assim, como se fosse a marca dela. E, por muitas vezes, as pessoas não aceitam. É engraçado isso. Às vezes, a gente faz um diagnóstico de livro e a pessoa não entende que ela realmente tem um distúrbio de humor. É como se ela fosse acostumada a estar daquela maneira. E, sem dúvida nenhuma, a pandemia jogou uma pá de calmo numa situação em que realmente é inimaginável. Eu fiz uma revisão de literatura para uma aula que eu dei no Congresso sobre pacientes demenciados. É incrível a alteração comportamental, inclusive a alteração do sono e dos sintomas depressivos na pandemia. É uma situação assustadora. A depressão atinge mais as mulheres ou os homens idosos? De um modo geral, a literatura fala que são as mulheres. São as mulheres. São muito pouco de educado. Eles têm uma resistência ainda muito maior em relação a isso. Realmente, isso é uma situação... Isso sim é um preconceito, é um tabu. É um tabu generalizado, né? A depressão em relação a todo mundo, né? Não só o idoso também, né? Sim, não só o idoso. A pandemia, ela se levou não só pelo isolamento, mas pelo medo, por tudo que a gente viveu, pelo desconhecido, pelo próprio vírus, as pessoas que tiveram a doença. A gente sabe do tropismo desse vírus pelo sistema nervoso central, pelas psicoses. Então, e essa COVID longa ainda está por vir, né? E aí, quando a gente fala de saúde pública, isso é uma grande preocupação, porque a gente não tem ideia. Hoje eu tenho pacientes que desenvolvem ciência renal, um ano depois, e tantas outras situações, fraturas, e piora a sarcopenia, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, a depressão é isso, e o que a gente vê, às vezes, é uma linha de vida, é um traço de vida, em que, às vezes, chega no consultório da geriatria, em que tem essa avaliação ampla, né? Um pouco mais holística, talvez, em que a gente percebe que essa pessoa realmente sofreu durante toda uma vida, ou pelo menos boa parte dessa vida. E é muito difícil você desmistificar isso. e a hora em que você tenta falar isso para algumas pessoas, é incrível, a pessoa entende até mesmo que ela está sendo ingrata com a própria vida, que ela tem tanto em que ela não poderia sentir isso, ou que não seria verdade esse diagnóstico. Então, é uma grande decisão. agora, o tratamento, ele é muito grande, ele nem sempre deve ser medicamentoso, que é um erro também, as pessoas medicam muito, existe tratamentos psicológicos e outras formas de abordar, em que tem melhoras clínicas grandes, e se precisar do tratamento medicamento hoje, é extremamente seguro. Isso que é um aspecto importante, né? Nem sempre o remédio resolve, a terapia pode ser uma solução melhor. Agora, eu quero ver a opinião da Ieda. Como tratar e melhorar a saúde mental do idoso nesse contexto de pandemia? Acho que a Maisa bem colocou. Primeiro que a questão da depressão nos idosos, ela é muito subavaliada. Ela acaba sendo melhor avaliada quando ele tem a possibilidade de ter avaliação de um geriatra, por exemplo, ou de um serviço mais interprofissional, onde você tem uma equipe inteira atendendo. De um modo geral, esses quadros são muito, muito mal diagnosticados, e as pessoas acabam sofrendo, não só na idade mais avançada, mas às vezes, muitas vezes sofrendo durante uma vida inteira, o que se torna mais exacerbado na idade avançada. Durante a pandemia, nós fizemos um levantamento com os nossos, com os idosos que nós acompanhamos na pesquisa, por conta da preocupação que a gente estava, justamente por conta das medidas restritivas, ele ficar mais em casa, nós temos muitos idosos que residem sozinhos, essa questão toda, e aí nós tivemos alguns achados, assim, o que de fato mais, em termos de mudanças na pandemia, o que mais o incomodou em termos de mudanças negativas, o isolamento foi o que mais o incomodou, o fato de ele ter que ficar restrito em casa, ele entende, entendia que tinha que estar, entende que muitas vezes tem que estar, mas é diferente eu ter que ficar restrito das pessoas, dos amigos e da própria vida, quando eu tenho 80 anos do que quando eu tenho 20, o jovem também, mas foi muito, muito complicado, mas a minha perspectiva de vida, ela é mais curta, eu não vou ver, quando eu tenho 80, eu sei que não vou viver 50 anos, então cada dia pode fazer a diferença, então estar longe das coisas, longe das pessoas que eu gosto, etc, realmente atingiu bastante as pessoas no seu humor de um modo geral, então trabalhar isso, muito foi feito, muito foi feito, principalmente os idosos que moram, residem em instituições de longa permanência, muito foi feito no sentido de colocá-los em contato com a sociedade, tentar quebrar esse isolamento, crescer o uso de dispositivos digitais, houve uma série de investimentos da própria sociedade civil, porque do governo não houve nada, houve da sociedade civil, criaram-se grandes movimentos para integrar os idosos à sociedade nesse momento de ruptura, isso ajudou? ajudou, mas não impediu que a saúde mental deles fosse de alguma forma comprometida. E melhorar a atividade, melhorar, no caso da depressão, ou o ânimo dos idosos, atividades culturais e esportivas são fundamentais, não é? São, elas são muito importantes, muito, assim, não é nem tanto a atividade, a atividade esportiva ela tem, pelo próprio atividade, um grande benefício geral, mas você tem a execução da atividade e o estar com outras pessoas também, é, o convívio social, de maior dinamismo, essa questão social, ela é muito, muito importante, ela, e isso fez, fez muita diferença nesse período. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o envelhecimento saudável é um processo contínuo para melhorar a habilidade, as oportunidades e para manter a saúde física e mental do idoso. O que os idosos devem fazer no pós-pandemia para alcançar um envelhecimento saudável, Maísa? Eu acho que precisa muito, eu acho que sobre a pandemia, é muito interessante alguns estudos que mostraram que uma ligação simples de uma enfermeira para a casa dessa pessoa mudava toda a trajetória dela sobre o medo da pandemia, então eu acho que precisa de um pouco de atenção a esse idoso, acho que a gente não pode esquecer que essas pessoas, a gente envelhecerá diferente, como foi o envelhecimento pós-guerra, como foi pós-ditadura militar e etc, mas a atividade física sem dúvida nenhuma ela é e sempre foi um dos pilares para o envelhecimento melhor, saudável, independente. E o que fazer é isso, é tentar fazer para dizer a vacina, sem dúvida nenhuma, a gente vê aqui realmente o que aconteceu com a segunda dose de reforço, principalmente, que é a quarta dose, a gente não tem essa resposta de quantas doses serão e como será, as pessoas têm muito movimento antivax que fala hoje para a gente que, ah, mas eu estou tendo a doença, mas vocês não têm ideia do que pode ser o número de idosos que eu vi falecer e hoje eles têm, realmente, hoje ela é uma situação um pouco mais fraca do que anteriormente, mas a atividade física hoje, que foi a sua pergunta, ela é imprescindível porque a perda muscular desses idosos nesses três quase anos aqui de isolamento, ela foi muito grande, então o número de quedas e fraturas ele é muito alto e é preciso que a gente reestimule as pessoas a realmente com cuidado, com prevenção, com máscaras, etc., para sair de casa e se exercitar. Nós estamos no último bloco do programa Perspectiva, hoje falando sobre o idoso no pós-pandemia com a Maísa Cairala e a Ieda Duarte. Franco e Valverde, nós temos um projeto importante que reflete sobre o país no pós-pandemia. É verdade, Joel, nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, nós temos o Observatório em Movimento, que trata das questões ligadas à pós-pandemia. Nós ouvimos sempre especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para darem dicas e falarem de qual é a melhor forma de nós vivermos esse pós-pandemia. E é um pós-pandemia meio esquisito, porque, na verdade, a pandemia ainda está aí de uma forma atenuada, digamos assim, em relação ao que era há um ano e meio, dois anos atrás, mas ela está presente ainda. Então, a gente pode chamar de um pós-pandemia, mas ele não é que acabou e estamos vivendo em outra fase. Não, estamos nessa fase de transição. Mas é importante nós ouvirmos os especialistas e temos algum conhecimento de como melhor passar por esse momento. E o outro projeto que eu quero destacar, que é bastante importante, que o Observatório desenvolve, que é o Apoio Terceiro Setor. O que é esse Apoio Terceiro Setor? É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais, eu convido a todos e a todas que entrem no apoietressetor.com.br apoietressetor.com.br ou três em numeral. E lá, nós teremos as informações de como que funciona essa plataforma online. E também, aproveito para convidar todos e a todas que visitem nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim como no YouTube, Joel. Muito bem. Eda, a gente sabe que no Terceiro Setor existem organizações da sociedade civil que realizam um trabalho importante para o idoso, desenvolvendo atividades esportivas, culturais e até mesmo dando assistência ao idoso da população de baixa renda. No seu projeto que você desenvolve, você contempla também essas organizações que desenvolvem esses trabalhos para prepará-las para um momento, digamos, de pós-pandemia? Vamos entender, assim, o projeto que eu tenho é uma pesquisa, é um estudo longitudinal. Então, nós acompanhamos os idosos residentes aqui no município de São Paulo desde o ano 2000, então, o estudo tem 22 anos. A população idosa de São Paulo, ela não é proporcionalmente a maior população em termos de cidade ou estado do país, porém, em número absoluto, ela é maior. E mudou muito o perfil do idoso nesse tempo que você está pesquisando? Ele, não, mudou sim, em termos de doenças crônicas, não, ele continua tendo um padrão de doenças crônicas importantes em termos de saúde, mas o que mudou foi o comportamento, né? Ele é um idoso mais ativo, ele faz mais atividade física, ele participa mais, o que nos preocupa é que ele está vindo com mais limitações funcionais cada vez mais cedo, então, a gente, antigamente, na primeira coorte, por exemplo, que foi em 2000, as pessoas de 60 a 65 anos tinham pouco comprometimento funcional, hoje, eles entram nessa idade com comprometimento funcional, a gente sabe que eles vão viver muito, então, a gente precisa, aí a importância do acompanhamento, da atividade física, etc., justamente para que ele chegue aos 80, aos 90 anos, mantendo a sua mobilidade e a sua participação social mais ativa. Mas, respondendo, você me perguntou, o meu estudo, ele é um estudo, então, a gente tem uma série de informações sobre o que acontece com essa população, ele ajuda o terceiro setor, as políticas públicas, a organizar que tipo de serviço ou que tipo de intervenção a sociedade está precisando. Ele ajudou, por exemplo, na criação de um programa público de cuidadores comunitários e foi com base no que a gente faz que hoje existe, aqui em São Paulo, existe o PAI, que é um programa público de cuidadores comunitários. Então, essa é a importância, porque eu não posso criar alguma coisa só porque eu acho que eu preciso ter uma informação mais consistente do que realmente as pessoas precisam ou não e a gente tenta colaborar nesse sentido. A população idosa está em constante transformação. Exatamente, exatamente. E para isso a geriatria tem que estar atualizada. Que mudanças se provocou nesses estudos e no exercício do seu trabalho, no seu dia a dia atendendo o idoso que você falou peraí, tem que mudar aqui porque as coisas estão, os idosos estão tendo outro tipo de exigência, por exemplo. O que a gente tem visto é justamente a mudança de comportamento das pessoas idosas e a necessidade de reorganização das políticas públicas mais voltadas às políticas de cuidado para de longa duração. Então, por exemplo, 75% da população brasileira é autônoma e independente, graças a Deus, da população idosa brasileira. Porque também... Repete, quanto? 65%? Oi? 65%? 75%. É um pouquinho mais, 76%. Isso é um resultado, inclusive, do ELSI, nem do ELSI, é do meu estudo também, mas meu estudo, olha aqui, mas do ELSI Brasil, olha isso. Então, que é o estudo nacional de envelhecimento. Então, eu tenho quase 24% da população brasileira que tem algum grau de limitação precisando de um cuidador. Isso aí chega a um quarto da população. Então, por aí, a gente já vê que a maneira como a gente olha para o idoso é equivocada. O idoso, ele é autônomo, ele é independente na sua maioria, ele tem uma força que ele mesmo desconhece, uma força para mudar muitas coisas no país. Essas pessoas, elas contribuem mais do que recebem. Então, existem coisas que elas precisam ser amplamente divulgadas justamente... Ou seja, ele é economicamente independente, né? Então, porque assim, durante a pandemia, a gente está falando pós-pandemia, mas durante a pandemia, a existência de um idoso dentro de uma família garantiu que essa família pudesse passar pela pandemia. Foi feito um trabalho no IPEA que mostrou que a cada idoso que morria na pandemia, uma família era levada à linha de pobreza. Então, a importância que as pessoas idosas têm em termos de constituição social, ela é maior do que é dito e isso precisa ser constantemente dito. Então, é uma consciência que precisamos ter, né? Agora, para a população que não conseguiu envelhecer tão saudavelmente ou que chega na idade avançada com alguma limitação, precisando de cuidado, para isso, e agora, no pós-pandemia, também, com essa história da COVID longa, que ainda não sabemos exatamente como vai ser, isso vai demandar programas e assistências continuadas e, para isso, a gente precisa fazer uma certa pressão para que o nosso sistema social e de saúde olhe para isso de forma de necessidade. Ou seja, as políticas públicas sejam atualizadas para atender essa nova demanda, né? Eu quero ver a Maísa no atendimento dela do consultório. Eu estou lembrando agora de uma outra coisa que a gente não falou, do alcoolismo, né? Na terceira idade. Desculpe, na geração mais 60. Quero ver a tua experiência no consultório, nesses anos de consultório que você tem recebido. Você tem, o idoso está sendo mais protagonista da sua história? Porque ele estava recolhido ao seio da familiar como uma pessoa isolada, até um problema, né? Hoje, não. 75% dos idosos são independentes economicamente, têm atividades, enfim. Quero ouvir você, Maísa. Não, sem dúvida nenhuma, né? Hoje, a gente tem, é disso que eu estava querendo falar. Eu acho que é importante a gente dizer. Hoje, o idoso, às vezes, ele não quer mais a fila preferencial. Ele se sente assim, né? Às vezes, ele quer realmente, ele nem quer, às vezes, essas situações, porque ele é mais independente. Isso é interessante de acontecer, porque ele está melhor. E no consultório, sim, hoje a gente tem, é muito heterogêneo o consultório de geriatria, hoje, porque a gente tem essas pessoas que se prepararam bastante, que tem hoje 60 anos, que, na verdade, o idoso não é, né? Em 75 anos, ele ainda não é velho, né, Ieda? Eu acho que precisa mudar isso, entendeu? E com 60 anos, de maneira alguma, ele é. Então, ele... E o nível do alcoolismo aumentou em relação ao idoso? Essa cultura do alcoolismo, eu entendo que é uma cultura desses mais velhos e a geração mais nova é de idosos. Eu não tenho, realmente, grande número de... Nem lá e nem no serviço público, nem no privado, nem no público, né? O cigarro, sim, porque parece que é uma cultura dessas pessoas que tiveram, mas eu entendo que os mais novos também não tem, mas não é como era, né? O envelhecimento da década de 70, de uma hora alguma. Agora, tem coisas piores, não é? Que são as drogas elíquidas, etc. Que eu tenho pouquíssimos pacientes, mas que isso terá uma repercussão. Esses usuários, hoje, eles envelhecerão de uma maneira completamente diferente na vida, que a gente não tem isso ainda no espectro de envelhecimento, né? Realmente, a gente não tem grandes idosos que chegaram com esse cérebro, a gente ainda não sabe que isso vai acontecer. Mas mudou o que eu queria dizer. Hoje, é difícil dizer, direta por isso, porque você tem um idoso, realmente, com 80 anos, excelente, são muitos, principalmente aqueles que são preventivos, que pensam na prevenção, e você tem outros muito, muito doentes e muito mais jovens, né? Mas existiu sim, viu? Uma grande mudança no tempo de consultório por uma longevidade maior. Muito bem. Estamos no final do programa, já a conversa foi muito boa, o tempo passou rápido. Franco Valverde, eu quero alguma informação sua, o seu destaque final, para a gente deixar as duas convidadas fazendo a conclusão da nossa entrevista. É como estamos há cinco minutos, eu vou fazer já a síntese, melhor do que estendeu, ia gastar mais tempo, né? Olha, João, eu lembrei de uma publicidade que existia há uns anos atrás, era de uma bebida, mas, digamos, o mote deles era interessante, né? Tinha bebida que o pessoal consumia, e no dia seguinte acordava bem, com a cabeça bem, não acordava com a cabeça estourando. Então, ele dizia assim, eu sou você amanhã se você tomar aquela bebida, né? Fazendo, digamos, esse paralelo, não para beber, mas sim nessa filosofia de eu sou você amanhã, eu acho que é importante ver essa questão dos 60 a mais, né? O jovem tem que olhar dessa forma, né? Nós somos eles amanhã. Então, eles têm que ter essa consciência de como encarar 60 a mais. Bom, eu quero sua conclusão final, mas o que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do idoso na nossa sociedade, na pós-pandemia, fique à vontade para a sua conclusão final. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, Eda, sempre um prazer estar com você, aprendo bastante. E é interessante a gente falar cada dia mais dessa maneira, mais leve, né? Para que as pessoas que nos ouvem entendam realmente a necessidade de começar a pensar melhor nisso, né? Parece que o brasileiro deixa a vida levar, né? Então, e não é bem a gente precisa planejar. Mas existe, eu gosto muito do Arnaldo Antunes e ele tem aquela frase, né? Que nada mais moderno do que envelhecer. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Isso é moderno, isso tem que ser atual e tirar as vestes realmente do conceito que tem acompanhado a gente por todo esse tempo. Obrigada. Nada mais moderno que envelhecer. Eda, suas conclusões finais, o que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa? Bom, eu também gostaria muito de agradecer o convite. Foi um prazer enorme estar aqui, uma conversa bastante agradável. Também adoro conversar quando a Marisa está junto, aprendo um monte com ela, a gente troca muitas coisas. acho que nós estamos falando de nós todos. Envelhecer é uma constatação da sociedade e do mundo para o futuro. Então, qual é o futuro do século XXI? Ele será um século de pessoas idosas no mundo inteiro. Então, nós temos que mudar a maneira como olhamos para isso, porque eles já conquistaram o mundo e isto não vai voltar. então, estamos frente a um novo paradigma e esse paradigma ele tem que ser incorporado pela sociedade como um todo. Eu não tenho que me sentir acuado, não, pelo contrário, eu tenho que fazer valer o fato de ter chegado aqui e poder chegar a muito mais do melhor jeito possível. A hora que todos nós incorporarmos isto como um valor, de verdade, a maneira como lidamos com o envelhecimento ou com a nossa própria velhice, ela vai se modificar e se modificar para melhor. O Perspective está terminando. Eu agradeço a presença da geriatra Maísa Cairala, da professora da Universidade de São Paulo e Eda Duarte. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às nove horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Facebook News e Eleições de 2022. Não perca. E ficamos por aqui. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho